É, estou aqui agora hoje no Recife, na capital, o matuto da capital, aqui vim resolver as coisinhas, né, e estou fazendo o vídeo aqui agora a tardinha, no domingo, hoje são 27, né, Marco? 27, na casa de Marco Roberto aqui, né, uma paisagem bonita aqui do prédio dele, né, aqui é um local de muitos prédios, né, bem arborizado também, um lugar legal mesmo, né, bem encostadinho da casa dele, ali é um pouquinho, que você está vendo aqui esse desenho, é o baile perfumado, né, aqui perto, é no Prado, perto do Jockey Club, aqui do Recife, né, um lugar maravilha, maravilha, né, só não é bom igual aí o Sertão Rec, que aí é bom demais, mas aqui só para a gente vir olhar uma vez, é muito bom. É, gostoso de estar vendo essa paisagem por aqui, mas o nosso Sertão Velho não tem jeito não, é amado, a gente se criou por lá, então é o lugar que a gente gosta mesmo, aqui é só para a gente resolver um problema de saúde, um problema outro qualquer, mas o bom mesmo é ir aí nesse torrão velho, lugar bom da gota, e bem ali fica a praia, né, por detrás daqueles prédios por acolá, meio longe ainda, né, Marco, acho que uns dois quilômetros, né, por aí assim, por ali, né, cada bichão grande, as casas de pombo, né, aquela nuvem, tá bem em cima, tá bem em cima do prédio, parece até que tá montado nele, certo? Valeu, gente, aí, se Deus quiser, amanhã eu tô aí de novo, o negócio tá ligeiro, como coito de vacurinho, legal, não é legal, cara? Ó, a natureza, isso aqui é a natureza humana misturada com, ó.